A inflação, que em março deste ano estava em 0,92%, caiu para 0,67% no mês de abril. O destaque para a desaceleração dos preços ficou com os setores de alimentação e transporte. O índice de abril de 0,67% ficou abaixo da taxa de 0,92% registrada no mês anterior. Os setores de alimentação e bebidas, além de transporte, tiveram uma desaceleração na alta de preços. Nos primeiros quatro meses deste ano, a inflação está em 2,86%. Já nos últimos 12 meses, o índice atingiu 6,28%. O IPCA, medido pelo IBGE, se refere às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e inclui 10 regiões metropolitanas do país, além de Brasília e as capitais Goiânia e Campo Grande.